Canta Pra Mim, esse é o nome do projeto que você vai conhecer no programa.org de hoje. A iniciativa tem levado muita alegria através da música de um jeito diferente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Acompanhe, o programa.org está no ar. A música tem poder de encantar, alegrar, de trazer lembranças boas. A música nos acompanha durante a vida toda. Durante a pandemia, este poder ficou mais evidenciado. Na Itália e na Espanha, por exemplo, moradores foram para as sacadas e janelas para cantar e tocar instrumentos. Em Florianópolis, a banda da polícia militar surpreendeu moradores, levando alegria para as ruas. A música virou agente de solidariedade, empatia e bem-estar. Como um antídoto capaz de aliviar um pouco a tensão dos dias que estamos vivendo. Em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, uma iniciativa apostou no poder da música e vem alegrando os idosos. Vamos conhecer mais sobre o projeto Canta Pra Mim em entrevistas gravadas em estúdio, respeitando os protocolos de segurança da Covid-19. Então vamos dar as boas-vindas para a Priscila Patrocínio. Ela que é coordenadora do projeto e está aqui com a gente. Tudo bem, Priscila? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O projeto vem num momento muito bacana, que é um momento muito propício, vamos dizer assim, que é a questão da pandemia. Os idosos estão ficando mais em casa. E essa questão da música chegar até eles tem proporcionado muita alegria. Conta pra gente essa experiência. Então, os nossos idosos aqui do município de Ibirama, eles são idosos que amam ouvir música, amam sair pra dançar. E com essa pandemia, as atividades todas pararam. Então, está sendo muito difícil pra eles conviver com essa situação, conviver com o isolamento social. E o projeto Canta Pra Mim, ele veio pra encurtar esse distanciamento. Fazer com que eles sintam-se amados, levar um pouquinho mais de alegria pra eles, fazer com que eles voltem a recordar dos velhos tempos. Porque, assim, a gente sabe que a saúde física é importante, mas a mental, neste momento, também é importante. Então, o projeto, ele tem esse objetivo, de levar a alegria. Tanto pra quem recebe a música, quanto para os voluntários. Porque o projeto, ele é 100% voluntário. E como é que surgiu a ideia? Então, a ideia, ele surgiu justamente com essa falta de atividade pra eles, né? Então, a gente estava ouvindo muitos relatos, eu estava recebendo muitas ligações. Ai, Priscila, eu tenho saudade de sair pra dançar, eu tenho saudade de viajar, eu tenho saudade de estar com as pessoas, né? E, então, aí a gente teve que buscar estratégias pra mudar um pouquinho neste cenário. Um exemplo bacana que vai ilustrar o que a gente está conversando, e até pra você conhecer bem na prática como é que funciona o projeto, é da dona Leonor Miller. Eu vou chamar uma reportagem pra gente assistir. O rádio na casa de dona Leonor está sempre ligado. A música para ela é uma forma de afeto. Ela recebeu no telefone celular a música escolhida, Chico Mineiro, da dupla Tonico e Tinoco, e assiste o vídeo muitas e muitas vezes. Eu escolhi esse Chico Mineiro porque ela é uma música bem... bem antiga, assim, sabe? Então, me relembrou muito a minha infância, a minha... a minha mocidade. E eu cantava com uma irmã minha. Então, era... Então, isso... Cada vez que toca essa música, eu lembro da minha família e da minha juventude, né? Quando eu era mais nova. Ela conta que ficou emocionada quando a música chegou. Quando eu peguei e abri e comecei a escutar a música, eu me emocionei, me veio muita coisa boa na mente, sabe? Então, é uma coisa muito boa que o... que o projeto fez foi fazer isso, né? Da música. Porque eu acredito que as pessoas todas gostam de música. Foi muito importante eles terem lembrado, porque é alegra. Eu sei que eu mandei pra minhas amigas, né? Quando eu recebi, daí essas que eu tenho no WhatsApp, daí eu até mandei pra elas. Daí elas disseram, mas que maravilha! Ela já me deu vontade até de dançar, elas disseram. Que legal que ela fala que tá mandando aí pras amigas, é o poder também desse aplicativo, né? De... Não só ela recebe, mas a música se espalha através das mensagens. Isso mesmo. Então, assim, a dona Leonor, que foi a pioneira, né? Do projeto, foi a primeira idosa a receber a música, ela me ligou, ela chorou, ela tava emocionada, porque ela disse que foi maravilhoso, ela ouvia a música que ela ouvia no tempo de criança, com a irmã, né? Então, é gratificante de saber que o projeto, ele pode ser simples, mas, ao mesmo tempo, ele tem um significado muito importante, com um grande valor sentimental. Ele tem uma grande força, sem dúvida. E como é que funciona? Vocês atendem os idosos cadastrados, no município? Quem quer participar? Como é que faz? O projeto, ele é livre. O idoso que quer participar, ele pode me chamar pelas redes sociais, né? E... Eu até estendo o convite também para os voluntários, né? Se tem algum voluntário que saiba tocar algum instrumento, que saiba cantar, será muito bem-vindo, porque nós precisamos dessas pessoas. A gente tá recebendo muitas músicas, né? Porque, como eu havia falado lá no começo, os nossos idosos aqui do município, eles gostam muito de ouvir música e dançar. Quantos já foram atendidos até agora, Priscila? 20 idosos. E os músicos voluntários também é a mesma coisa. Podem entrar em contato com você. Acredito que eles também ficam extremamente gratificados com isso, assim, porque é uma troca muito bacana poder proporcionar isso, né? Os músicos, eles podem entrar em contato com o departamento do idoso ou com o departamento de cultura, com a escola de música. Que legal! Eu quero agradecer muito a sua participação, que esse projeto tenha bastante visibilidade e que seja copiado em outras cidades também. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. A gente continua conversando sobre o projeto. Nosso entrevistado agora é o músico Manoel Carvalho. Há 31 anos ele é músico e participou da música que a dona Leonor recebeu. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Manoel? Um prazer a todo meu. Bom dia a todos. Como é que você soube do projeto? O projeto veio aqui através da nossa amiga Priscila. É um projeto chamado Canta Pra Mim. E através da música, a gente ganhou no conservatório que a música transmite, ela aproxima as pessoas. De uma forma ou de uma outra, seja com qualquer instrumento, ela aproxima. O que me chamou, além da atenção bonita, que é uma pessoa de idade muito legal, ela leva o nome da minha mãe, que é também Lola. Então eu falei assim, vamos caprichar. A gente capricha para todo mundo, vamos fazer uma coisa bem bonitinha. Daí a gente começou bem simples, uma gravação ali na sala, e aquilo eu senti que repercutiu tanto, não só para ela, que os colegas dela depois me telefonaram, pediram também, e a gente vai atender a todos, dentro do possível, eu quero atender todo mundo. É uma coisa muito bacana. Que estilo de música que é a mais pedida tem para vocês? Que músicas que tem? Agora, da atualidade, assim que as pessoas pedem, seria um sertanejo, né? E a pessoa ali da terceira idade me pediu essa música Caipiria, que é da origem, e a gente que é músico toca de tudo um pouquinho. Aí para mim até foi um prazer ele fazer assim, foi no tom assim que a gente conheceu quando era pequeno, né? Eu, quando era pequeno, o meu avô cantava essa música também, que é chamada Chico Mineiro. Aí fizemos com a mão direita ali, mas ficou tão bonitinha. Daí acabamos gravando para ela, né? E deu tão certo. E já teve caso de chegar uma música, um pedido que você não sabia, ou desconhecia, e foi atrás para aprender e tocar? Já aconteceu. Até teve uma música ali americana, que eu escutei ontem no YouTube, e também não é difícil de pegar. Inclusive, é uma música de teclado, né? E com certeza também dá para fazer no acordeão. É uma coisa diferente, mas dá para ser feito. Isso dá para fazer sim. Não é difícil para quem sabe, né? Isso, é bem isso aí. Legal. Para quem está há 30 anos aí na estrada, fica fácil, né, Manuel? Verdade, querido. Verdade. Antes de encerrar, gostaria de perguntar para você essa questão de ser voluntário. Aqui no Ponto.org, a gente entrevista muitas pessoas que trabalham com essa questão do voluntariado, né? Qual a grande motivação para você? Eu sempre, desde pequeno, meus avós ensinam assim, se a pessoa peça, se a pessoa pede alguma coisa para você, simplesmente atende, né? Ou, de repente, seja sincera, dizer assim, ó, eu só não tenho condições agora, mas eu vou te atender. Então, é mais bonito, assim, sabe? Então, ali foi uma coisa tão legal. Quando veio essa mensagem, uma que a gente gosta de tocar. É que nem um cozinheiro que gosta de cozinhar. Então, a gente gosta de fazer a coisa. Aí, quando veio esse convite, peguei na hora a máquina, botei de frente, e foi uma gravação assim, nada profissional, né? Mas aquilo ficou tão legal que as famílias ali da pessoa que conhece ela de tempo falaram assim, Manoel, você fez uma coisa maravilhosa. E a gente mesmo assim, porque para nós é simplesmente uma música a mais, né? Podia ser um a menos, podia ser dez ou vinte a mais, não faz mal para nós. A gente gosta. Então, eu sugiro às pessoas que acolhem esses pedidos das pessoas, porque já estão todos sozinhos em casa. Agora, com a pandemia, deixou muitas famílias sozinhas. Então, através de uma mídia, assim, quando é feito um pedido, levem a sério, né? Levem a sério e façam com amor e carinho que com certeza retorna de bom coração, sim. Quero agradecer muito a tua presença, Manoel. E antes de encerrar, já está aí com o acordeão preparado, vai tocar um pouquinho para a gente, né? Vamos fazer uma música com todo o amor e carinho para todas as pessoas que estão nos assistindo, ok? Vamos lá. Bom, e depois do músico, a gente vai conversar com a cantora do projeto Canta Pra Mim, Dona Matilde Dias. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Estou muito contente de estar participando desse projeto da Priscila, né? Você é professora de educação infantil. Como é que a professora de educação infantil virou cantora ou você canta desde sempre? Como é que é a música na sua vida? Eu canto já desde quando eu era adolescente no grupo de jovens que a gente tinha em Curitiba quando eu morava lá, nasciro lá. A música, ela acompanha em todos os momentos da minha vida, todos. Então, a música, para mim, é muito importante. Tem alguma música que é mais pedida, assim, que é campeã aí, sucesso? Eu cantei... Foram três músicas religiosas que elas pediram. Uma foi Oração pela Família, né? E a outra que eu cantei em inglês foi a Flash Dance. Como a gente não é americano, não tenho inglês fluente, eu ensaiei bastante para poder cantar para a pessoa que pediu, que foi a Dona Miriam, né? Isso é bacana aqui que você está contando para a gente, porque é um projeto que motiva vocês também, né? Motiva vocês a irem além, ensaiar, dá motivação também, né? Exatamente. Além do que a gente faz fora da... do projeto, né? Então, a gente tira o tempo, é de manhã, de tarde, às vezes é de noite, lá estou eu cantando no meu quarto, ensaiando bastante para ver, para fazer uma coisa boa para eles, né? Porque a gente sabe que muitos idosos, às vezes em casa, não tem ninguém para conversar com eles. E esse projeto está trazendo, nossa, muita alegria para muitos, muitos mesmo. Hoje vimos um pouco mais sobre o poder da música e o acolhimento que os idosos estão tendo através de um projeto simples, mas de grande valor. Afinal, quem não tem aquela música que marcou algum momento das nossas vidas, né? Pesquisas mostram que a música faz bem para a alma e ajuda a manter nosso equilíbrio. Então, antes de encerrar o programa.org de hoje, a gente fica com um pouquinho mais de música do projeto Canta Pra Mim. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Música Música Música